Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Hoje nós temos mais uma aulinha de matemática e nós vamos continuar falando sobre as cédulas, né? Que é o nosso dinheiro que a gente usa no dia a dia. O quilograma, que é o que mede a massa dos objetos, das pessoas, né? Que a Tia Fernanda tinha falado. Então, qual é a cédula maior, qual a cédula menor, qual a moeda que tem mais valor, não é isso que nós falamos? Que a gente, o nosso peso, a nossa massa, né? A gente mede em quilogramas, não é isso? Então, agora nós vamos lá para a página 60, que tem as atividades. Olha, vocês vão observar bastante essas balanças para eu responder, ó. Observe as balanças e marque um X na frase correta. Letra A, olha, eu tenho abacaxi e tenho um quilo lá. Então, agora o abacaxi tem mais de um quilo, menos de um quilo ou exatamente um quilo? Então, aí você vai marcar um X. Então, você vai observar e vai ver qual que tem, se ele pesa mais ou menos ou igual a um quilo. Depois, na letra B, olha, se a sua Tia Fernanda aumenta isso. Olha, letra B, eu tenho a maçã e tenho um quilo. Então, vocês vão olhar lá. As maçãs têm mais de um quilo, menos de um quilo ou exatamente um quilo? Vocês vão marcar um X. Letra C, olha lá, observe a balança. As bananas têm mais de um quilo, menos de um quilo ou exatamente um quilo? Aí você vai olhar, observar, para poder marcar certa para a Tia Fernanda, correto? Passando para a página 61, aqui vocês vão, com a ajuda da mamãe, do papai ou de alguém, ou quem esteja com vocês, vocês vão imaginar o peso, o quilograma dessas pessoas. Olha, eu tenho um bebê, uma criança, um adolescente, deve ser, e tem uma pessoa mais adulta. Então, eu tenho aqui 80 quilos, 5 quilos, 25 quilos e 50 quilos. Aí, o que vocês vão ter que ver aqui? Vocês vão fazer um traço, linda, a pessoa da coluna, que a Tia mostrou, provavelmente amassa o seu peso em quilogramas. É o que a Tia Fernanda acabou de explicar. Por exemplo, o bebê, ele não vai pesar 80 quilos, vai? Ele vai pesar 25 quilos, um bebezinho? Então, você vai olhar e vai ligar para a Tia Fernanda. Provavelmente, não é que seja mesmo esse peso. Tá bom, pessoal? Lensa agora aqui na número 9, que já é na página 61. E 1, olha, considerando as cédulas e moedas de nosso dinheiro, responda as perguntas a seguir. Qual cédula tem maior valor? Lembra que a Tia Fernanda mostrou? 2 reais, 10 reais, a nota de 20, de 50, de 100, e diz para vocês que tem a de 200. Então, você vai ter que responder. Depois, qual cédula tem menor valor? Lembrando lá naquelas cédulas que a Tia mostrou. Qual moeda tem maior valor? Qual moeda tem menor valor? Então, lá no livro, vocês lembram, né? Que tem o que é maior, que tem o menor, não é isso? Que a Tia Fernanda mostrou. Então, vocês vão, olha, nós temos essa página aqui, ó. Então, 60 a 61, né, que nós já mostramos. E agora, nós vamos para a página 62. A página 62 é assim, ó. Observe os preços dos brinquedos e marque um X nas cédulas e moedas que são suficientes para pagá-los. Olha, o brinquedo custa 25 reais. Então, o que eu vou marcar aqui? Do dinheiro, eu vou marcar cédulas e moedas, eu vou marcar só cédulas. Então, olha, 25 reais. Aqui eu tenho uma nota de 20, uma de 5 e 3 moedas de 1 real. Você vai marcar o correto. Na letra B, a boneca é 30 reais. Eu tenho 3 cédulas, cada uma de valor diferente, uma moeda. Então, o que você vai ter que marcar para conseguir comprar a boneca? Letra C, olha, o pandeiro custa 8 reais. Eu tenho 2 cédulas e 2 moedas. O que eu preciso marcar aqui para dar 8 reais, para eu poder comprar esse brinquedo? Olha, o urso, o urso custa 17 reais. O que eu preciso marcar? Eu tenho uma nota de 10, uma de 5 e 3 moedas. O que eu vou marcar para dar 17 reais? Aí você vai marcar direitinho para a Tia Fernanda, ok? Então, nós temos a página 60, 61 e 62. Correto, pessoal? Boa atividade, presta atenção. E depois a Tia Fernanda faz a correção para vocês. Beijos!